Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou ensinar como você está resolvendo o pequeno problema que é da câmera do seu celular Não está funcionando, sempre que você vai entrar na sua câmera Ou dá erro, ou ela fica fechando sozinha Vou ensinar como você está resolvendo esse pequeno problema pessoal Bom pessoal, estou usando aqui um A02S E para você estar resolvendo esse problema aí da sua câmera não está funcionando Você vai estar aqui acessando as configurações Aqui em configurações pessoal, você vai estar descendo até a área de aplicativos Vamos estar procurando aqui para a área de aplicativos Aqui em aplicativos pessoal, ele vai estar mostrando aqui todos os aplicativos aqui Que tem no seu aparelho Você vai estar procurando aí pelo aplicativo da câmera Você acessa ele E aqui pessoal, na câmera você vai estar descendo até armazenamento Você vai acessar aqui a opção de armazenamento E pronto pessoal, aqui em armazenamento Como vocês podem ver, ele vai estar dando essas duas opções Tem em limpar dados E limpar cache Você vem aqui e limpa o cache Está clicando aqui em limpar o cache Depois que limpou o cache pessoal, pode ver aqui que ficou zerado O aplicativo aqui está bem zerado Você vai estar acessando a sua câmera novamente Se a sua câmera continuou demonstrando aqueles erros Menos erros e fechando sozinho Você volta aqui novamente e clica aqui em limpar dados pessoal Vai apertar aí se você quer limpar os dados Você clica aqui em ok Ele vai estar aí praticamente restaurando a sua câmera pessoal Depois de você ter limpado aí os dados Você volta Acessa aí a sua câmera E depois está olhando aí se ela vai estar funcionando normalmente Caso não funcione pessoal Aí eu aconselho você estar aí levando A um técnico aí Que pode ser aí um problema aí Mais grave aí no seu aparelho Bom pessoal, é basicamente isso Eu espero ter ajudado Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima Tchau